E falei pessoal, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal. Esse vídeo aqui foi feito em cima de um comentário de um dos nossos inscritos. A pergunta dele é, Jeová, se eu comprar uma van e estiver viajando com a minha família, eu preciso ter o curso de transporte de passageiro? Você chegou através desse tema também e tem essa dúvida, já faz o seguinte, deixe o like, deixe o seu comentário aqui e também já se inscreve no nosso canal, temos vídeo novo toda semana falando sobre trânsito, mobilidade humana. E quem sabe, o seu comentário também não pode virar também um vídeo. A sua dúvida também pode virar um vídeo, tá? Eu me chamo Jeová, seja muito bem-vindo ao nosso canal Dica do Estrutor. Eu vou te dar aqui, são três coisas aqui, O três prerrogativo é que você não precisa ter o curso de transporte de passageiro para você estar conduzindo um ônibus ou uma van. Essa resposta você não vai encontrar lá no Código de Trânsito Brasileiro, mas sim no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que vai dizer que o transporte dos familiares do condutor não precisa que o condutor, seja de uma van ou de um ônibus, estar ali com o curso de transporte de passageiro. Se você for parado por uma fiscalização e ele te autuar, você explica para ele que não é obrigatório o condutor ter o curso de transporte de passageiro, desde que você esteja conduzindo a sua família. Um outro momento que você não precisa ter o curso de transporte de passageiro é se você estiver transportando pessoas, que ele tenha vínculo com o órgão, a instituição ali, proprietária do veículo. Então você não está fazendo o linho, ou você não está fazendo nenhum tipo de fretamento, também não é obrigatório ter o curso de transporte de passageiro, como também o socorrista. Ele não precisa ter o curso de transporte de passageiro. Agora, se você estiver fazendo o linho ou o fretamento, é obrigatório ter o curso de transporte de passageiro. Mesmo que você esteja levando o carro da garagem para o ponto ou do ponto para a garagem. Agora, se você deseja se qualificar e fazer um curso de transporte de passageiro, você pode fazer ele 100% online. É só entrar em contato conosco através desse número aqui. Temos curso que você vai fazer pelo celular ou pelo computador reconhecido por todos os DETRANS do Brasil. de transporte de passageiro, transporte escolar, transporte de veículos de emergência, de carga indivisível e de móvel. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp. Não precisa ficar aguardando na Griturma. Você estuda a qualquer horário do dia. Nós garantimos o curso. Gostou dessa informação? Então passe aí para aquele seu amigo que ainda tinha alguma dúvida e não se inscreveu. Se inscreva no nosso canal. Isso nos ajuda bastante. E compartilha essa informação. Que Deus te abençoe. E fui! E fui!